A biblioteca foi entregue na segunda-feira. A universidade aproveitou que o ministro da educação, Camilo Santana, estava visitando Maranhão para fazer a inauguração do prédio. Inauguração que frustrou os universitários. Para nós não é surpresa nenhuma. Essa biblioteca não tem nada, não funciona nada. Há mais ou menos um mês atrás, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, bem conhecido do deputado André Fernandes, que denunciou várias fraudes no seu governo. Pois é, agora é ministro da educação desse governo fraude. Aqui não tem biblioteca alguma, como já desconfiávamos. É um absurdo, né? Mas é isso que aconteceu. Vem com toda a pompa no Maranhão inaugurar mais uma obra fraude. O Maranhão sofrido, terra arrasada e desrespeitada. Agora não bastava só no Ceará, agora é a nível nacional o ministro Camilo Santana, da educação, inaugura uma obra fake. O Maranhão sofrido, terra arrasada e desrespeitada. O Maranhão sofrido, terra arrasada e desrespeitada.